Dale pessoal, no vídeo de hoje, irei fazer um unboxing de um produto que irá agregar muito na criação das rãzinhas. Sejam bem-vindos ao Frog Planet, e vamos ao vídeo! Se inscreva no canal. Como puderam observar, é o condicionador de água Prime da Cicane. Na embalagem diz que, ao todo, os 50 ml podem tratar 2.000 litros de água. O condicionador de água que eu estava utilizando anteriormente era o Protect Plus da Labcom. Foi um condicionador que me serviu muito bem, porém o Prime é muito concentrado. Ou seja, pode render até quase 10 vezes mais que o condicionador de água que eu estava usando. E vai estar agregando bastante no tratamento e qualidade da água. Já que o Prime é possivelmente o condicionador de água mais completo do mercado. Bom, o vídeo foi mais para mostrar essa aquisição e lembrar da importância de sempre ter um condicionador de água em mãos. Já que as rãs dependem muito de uma boa qualidade de água para viverem bem. Agradeço por assistirem. Se inscrevam para mais vídeos sobre rãs. Deixem o like. E até a próxima pessoal.